Eu tô em choque com esse carnaval! Caralho! Eu tô na frente da menina. Véi! Isso aqui é muito foda! Eu tô em choque! Caralho! Gente, eu tô em choque! Caralho! Velho, eu tô em choque! É, talvez seja mais ruim. Eu não tô enxergando, tropa. Pode ser isso, então. Que foda! Mano! Eu não quero de nada aqui, dançando sozinho. Velho! Isso deve pesar muito a... Ah, mas provavelmente deve ter sido um RP especial, né? Gente, eu tô em choque! Caramba! Alguém sabe o que é pico de... Nossa, isso aqui ficou muito foda! O que é que tá pegando? Mano! Aí, como é que é? Caralho! Olha os carros lá! Tu, cuidado dela! Olha isso! Como é que ela tá aí na situação! Que da hora! É, da hora! Gente, eu tô em choque! Olha isso! É... Da F8, que te fortão! Que isso! Já ouviu, amor? Gente, eu tô em choque! Velho, isso aqui foi revolucionário! Mano, isso aqui foi revolucionário! Não pesou porque eles tiraram tudo até as favelas! Deve ter sido só um... Tipo, um dia, sei lá, algumas horas do RP que foi só pra isso! Cara, que incrível! É igual do Rio de Janeiro, sim! Como que fala essa pucá aí, não é? Caramba! Gente, eu tô em choque! Sério, em choque, em choque mesmo! Isso aqui ficou muito bem feito! Teve na SKT também! Caralho! Aí, agora eu já... Minhas expectativas pro carnaval do... Do complexo aumentou! Aí vai chegar lá... Não, se eu não levar a complexo, eu já tô feliz no carnaval!